Este mundo é um mistério A natureza encantada As flores nascem no chão Já vêm todas perfumadas O globo da terra gira Modificando a natureza O sol entra, a lua nasce Trazendo clarão e beleza O povo vai para a frente Caminhando sem parar Procurando em sua vida Um lugar para ficar As crianças vão para a escola Sorrindo de alegria Na esperança que no futuro Pode ser feliz um dia As estrelas brilham no céu O vento sobra a montanha O ouro amarela a terra Essa riqueza tamanha Esse misto de coisa linda No céu e também no chão Formando um lindo presérbio Aonde Deus pôs a mão Revoada de andorinha No mar peixe faz cardum Açores balançam no campo Trazendo beleza e perfume Esse é o presépio de Deus Esse é o mundo da gente Todos nascem, todos morrem Nada fica pra semente